Larueixo, salve as forças dos nossos ancestrais. É melhor tapar na cara do que uma frase maldita. Suas palavras reabriram minhas feridas. Palavras duras que magoou meu coração. E agora não adianta implorar o meu perdão. No primeiro dia você há de me pagar. E no segundo dia eu vou mandar preparar. Uma cova funda com madeira de caixão. Para no terceiro dia eu pedir licença ao cão. E no quarto dia um feitiço eu vou lançar. Uma mandinga velha pra poder lhe derrubar. E no quinto dia é noite de luar. Vou pedir para o coveiro para vir lhe enterrar. E no sexto dia eu passeava na calunga. Quando eu olhei pro lado avistei a sua tumba. E no sétimo dia comecei a gargalhar. Eu tenho fé em Exu que quem me deve há de pagar. Oh calunga, oh calunga, calunga boa pra fazer macumba. Oh calunga, calunga boa pra fazer macumba. É melhor tapar na cara do que uma frase maldita. Suas palavras reabriram minhas feridas. Palavras duras que magoou meu coração. E agora não adianta implorar o meu perdão. Maru, eixo, mojo, baixo, saravabanda.